Vamos de informações ao vivo, o PROCON do Ministério Público do Piauí realmente aplicou mais de um milhão em multas devido a aumentos indevidos de preços dos combustíveis nos últimos 12 meses. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem informações pra gente. Ô Black, que situação? É claro que a gente já acompanhou muitas operações deflagradas pelo PROCON e é um trabalho que traz essa transparência e evita que o consumidor seja lesado. Quantidade de multas aí realmente significativa, né Black? É verdade, minha preferida, você tem toda a razão. E quem vai explicar esses detalhes é exatamente o Ricardo Alves, ele é assessor técnico do PROCON, a gente conversava aqui até em termos de brincadeiras, levando um papo pra realmente essa entrevista ficar bem melhor. E ele vai agora explicar melhor pra gente, principalmente você que está do outro lado da telinha. Ricardo, bom dia a você. Como é que essas multas são aplicadas, essas multas não são baixas, essas multas são altas? Como é que é que funciona? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos. Como é que funciona essa questão? Quase sempre que a refinaria aumenta o preço, o posto aqui no Piauí, muitas vezes, aumenta de imediato o seu preço. Isso não era pra acontecer. Existe um caminho que leva alguns dias pro combustível chegar até o posto. Então o PROCON entende que apenas quando esse combustível mais caro ingressa no estoque que ele pode aumentar. Os empresários defendem, o que até certo ponto é verdade, que existe uma liberdade de preço. É verdade. O empresário tem uma liberdade pra colocar o preço e o consumidor procura o lugar onde ele acha melhor. Mas tem um porém aí, tem um artigo lá expresso no Código de Defesa do Consumidor que qualquer pessoa aí pode consultar que a elevação de preço deve ser feita apenas em caso de justa causa. Então o que o PROCON acredita, Tony, o que a população também concorda é que o aumento na refinaria não justifica esse aumento do preço. Então o PROCON tem trabalhado constantemente para coibir esse tipo de irregularidade, tem aplicado as multas. É importante que a população saiba que o PROCON do Ministério Público trabalha na lei. Como o Ministério Público que é fiscal da lei, o PROCON trabalha com base na lei. Então a lei não permite que o nosso fiscal chegue até o posto e determine, Tony, que o preço baixe. Isso a lei não permite. A lei permite que nós façamos o quê? Aplicamos multas e em casos extremos façamos suspensão temporária da atividade. O que fizemos, infelizmente, há 11 meses atrás, tivemos que fazer. Interditamos algumas bombas por conta de práticas reiteradas de abuso no que tange a elevação de preço. Agora eu tive o meu posto interditado. Logo, logo eu volto a funcionar. Como é que funciona esse esquema? A decisão foi dada pelo nosso coordenador, o doutor Nivaldo Ribeiro, que é promotor de justiça, há cerca de 11 meses. Teve apoio da Polícia Civil, através da Decortec. E como é que funciona? Foi dada a ordem de 24 horas sem a bomba funcionar. Como um alerta, porque alguns postos estavam descumprindo essa determinação reiteradamente. Então, como a multa leva um tempo, a lei obriga que haja todo um processo, toda uma dosimetria. Então, foi uma medida extrema, uma medida que esperamos não ter que repetir. Porque o que nós queremos é simplesmente que a defesa do consumidor seja respeitada. Muito obrigado por essa entrevista, proveitosa até demais. Muito obrigado, Ricardo, por você receber a gente aqui no seu condomínio, para explicar realmente para o público essa situação. Então, você confirma, esse tanto de dinheiro aí foi um milhão. Um milhão de reais em multas acumuladas nos últimos 12 meses. Vamos continuar a fiscalização. Tá certo. Três, Oliveira, minha preferida. Volto com você, comanda daí, que eu fico por aqui nas ruas da capital do estado do Piauí. Preferida, é contigo. Obrigada, Tony Black, pelas informações, pela transparência. Realmente, é um trabalho primoroso realizado pelo PROCON. E é claro que a gente segue acompanhando essa batalha realmente para evitar que o consumidor fique no prejuízo. Não é isso?